A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante descobrir se tem o vírus ou não. Porque se você inicia o tratamento, tão logo descobre que é portador do vírus HIV, você tem a possibilidade de não desenvolver a doença. Procure uma unidade de saúde, faça o teste. Ele é rápido, gratuito e seguro. Cuide de você. Cuide de quem você ama. Legenda Adriana Zanotto